Olá galerinha, tudo bem? Ah galera, eu adoro vocês e sempre vou ensinar as coisas pra vocês. Mas olha, esse esbarmoteiragem é grande demais. Aonde já se viu enganar o povo dizendo que tem que fazer consulta pra saber que trabalho que tem que fazer? Hum, o engraçado é que eles querem melhorar a vida dos outros, mas não melhora a sua vida? O mais engraçado galera, é que assim, só existem alguns tipos de trabalho, fora disso é invenção humana, é invenção dos pais e das mães pra poder vender. O mais interessante que eu analiso em tudo isso é o seguinte, se eu vou fazer uma consulta, e nessa consulta eu vou saber tudo o que tá acontecendo com o seu ex ou com a sua ex, e vou dizer que vocês tem caminho que pode fazer trabalho, peraí, vamos ser inteligentes, você tem caminhos pra que fazer trabalho? Só aguardar a vontade de Deus e dos espíritos, que o que for teu vem na tua mão, o que não for teu vai ser afastado. Então não existe consulta pra isso. A consulta, ela é extremamente importante quando você não está se sentindo bem e quer ver que banho que você pode tomar, que reza que você pode fazer, que orientação que você pode ter do lado espiritual. Agora pra ficar sabendo da vida do vizinho, do pipipipi, ficar com mimimi, mimimi, é só pra enganar a besta. E tem gente que acredita. Infelizmente, enquanto vocês não acordarem os olhos, vocês vão dar valor a pessoas ignorantes, que pregam mentiras, e que estão fazendo a denigrição de uma religião tão bonita, tão sofrida e tão lutada contra o preconceito. Que o nosso Pai Oxalá possa abençoar a cada um, trazer esperança ao coração de cada um, dar o que cada um merece segundo o seu coração. Muito axé. Pai, seu app de vídeos curtos.